Seja bem-vindo ao canal Versículo do Dia e Vídeo Motivacional. Comece bem seu dia! Meus amigos, quando passamos por problemas financeiros, é importante ter fé e esperança em Deus, mas também é necessário tomar medidas práticas para lidar com a situação. Aqui estão três exemplos práticos de soluções financeiras que podemos considerar. 1. Faça um orçamento realista e corte despesas extras. 2. Analise suas finanças e faça um orçamento realista que reflita suas receitas e despesas. Identifique áreas onde você pode reduzir os gastos e corte despesas desnecessárias, como assinaturas de TV a cabo que você assistiu ou refeições fora de casa que você pode preparar em casa. 2. Busque fontes de renda. Se você tem tempo livre, considere trabalhar em um emprego extra ou realizar um trabalho freelancer em casa para aumentar sua renda. Vender coisas que você não usa mais também pode ajudar a conseguir algum dinheiro extra. Há muitas opções disponíveis para quem quer aumentar sua renda. 3. Pague dívidas de alto custo primeiro. Se você tem dívidas, é importante identificar como que possuem juros mais altos e focar em pagá-las primeiro. 4. Isso irá ajudá-lo a economizar dinheiro no longo prazo e reduzir sua dívida total. 5. Uma vez que as dívidas de alto custo são pagas, você pode focar em quitar outras dívidas. 6. Lembre-se sempre de manter a fé e a esperança em Deus, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. 7. Saiba que Deus sempre tem um plano para cada um de nós e que Ele nos guiará para a solução dos nossos problemas financeiros. 7. Mantenha a oração e a leitura da Bíblia como parte de sua rotina diária e confie que Deus está ao seu lado em cada passo do caminho. 8. Obrigado por nos acompanhar. Ajude o canal. Inscreva-se e compartilhe. 8. Observe o canal. Inscreva-se e compartilhe. Obrigado.